Olha só, pra você que sempre aguarda aqui através do nosso programa NPTV Notícias detalhes aí sobre a questão do auxílio emergencial, eu trago pra você uma atualização pra você que tá nos acompanhando. Tá hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Novo auxílio emergencial apresentado nesta data. Pra você que nos acompanha, fica bem informado sempre aqui através do nosso programa. Atualização pra você sobre o auxílio emergencial a partir de agora. Veja aí. O novo auxílio emergencial deve ser apresentado nesta segunda-feira, dia 22. O relatório da PEC será mostrado pelo senador Márcio Bittar, do MDB. A proposta deve ser votada nesta quinta-feira, dia 25, no Senado, após acordo com líderes partidários. O pagamento do novo auxílio emergencial deve ser concedido de março a junho para as famílias de baixa renda e trabalhadores informais. O pagamento será possível devido à cláusula de calamidade, que abre espaço no orçamento para a realização da transação financeira. Esta medida permitirá a suspensão de partes das regras fiscais pelo tempo que for necessário para que o governo possa pagar as despesas emergenciais, como o auxílio fora do teto de gastos, regra que limita as despesas da União. O retorno do auxílio emergencial é um acordo entre o governo federal e os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, que só ocorreu devido à pressão política e o número de casos de covid-19 no Brasil. O programa foi encerrado em dezembro de 2020 e beneficiou 68 milhões de brasileiros com R$ 294 bilhões. Rodrigo Pacheco recebeu o relatório na semana passada e afirmou que o teto de gastos é importante, porém não é um critério absoluto, e que por meio da cláusula de calamidade foi possível encontrar uma solução para flexibilizar a regra fiscal e permitir que a população seja assistida. O comunicado oficial sobre o novo auxílio emergencial deve sair em março. O valor das parcelas está entre R$ 250 a R$ 300. O valor ainda está sendo definido e não conta no texto da PEC. O número de parcelas também não foi definido. A PEC só irá mostrar quais os mecanismos para dar bases jurídicas a uma nova despesa. Após a votação no Senado, a medida ainda irá precisar ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O texto não precisará ser aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, pois se trata de uma emenda constitucional. Contudo, será preciso de promulgação pelo Congresso Nacional. Após votação em dois turnos no Senado, a PEC deve passar por duas votações na Câmara dos Deputados, antes de entrar em vigor. O novo auxílio emergencial deve beneficiar 40 milhões de brasileiros. operação que vamos falar sobre o templo deence cêmler quando queremos! E depois irem estar com os chamados no Senado, agora vamos ver o próximo TEM que depois nós vamos encontrar em seguirem.